Rua tem de roupa Muxanga não há palco para mim Qual o truque tem de roupa Aqui na aranjada Tomemos ter de uma palco E esse prato já tá o E esse prato já tá O pruque a luz e te 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 E esse prato já tá E esse prato já tá Amém. 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 Amém... Amém. 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 Amu-eh-eh Amu-eh-eh Oh, serp remote ja bar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL